Bom dia galera! Hoje é quarta-feira, não sei que dia é, dia 9 de outubro e eu tô indo pra um evento super legal da Gillette com Ivete Sangalo e Cláudia Leite além de Luciano Huck apresentando o evento e é claro que eu não podia deixar de gravar um vlog pra vocês eu acabei de me arrumar agora, depois eu peço pra alguém filmar o look pra mim e tô esperando o meu táxi que a empresa mandou e daqui a pouco eu tô indo pra lá e mostro tudo pra vocês e quem sabe conseguir conversar um pouquinho com Veveta e Cláudia Leite, tá bom? Então eu volto daqui a pouco, beijo! Se inscreva no canal! da Gillette, parceiro de grandes ideias, um cara que tá ajudando bastante a gente poder transformar em um conteúdo a relação com as marcas que a gente tem, que é muito interessante, que acho que é um um jeito de se comunicar então eu queria convidar no palco, muito bonitas as duas, as duas de laranja, muito adequada, um figurino chiquete, que estão se vendo aqui, muito bem é uma honra estar no palco com esta dupla tão importante no Brasil Gillette Menos não poderia ter feito uma escolha melhor pra representar esse lançamento e além de todas as semelhanças positivas, também, como eu já disse, escolheram muito bem o figurino vamos em frente, TP, rode aí, porque eu quero ver o que vem pela frente eu queria então pedir antes de mais nada no palco, no de uma vez obrigada de Cláudia Leite, o seu depoimento Lu, eu faço uso do produto então eu acho que isso é a prova eu acho que a Gillette, assim como é pioneira em criar um produto prático para a mulher brasileira ela foi pioneira em uma ideia que ninguém nunca usou ter a gente está fazendo um cabo arredondado todas as três lâminas depilam rapidinho, não é só passada é uma coisa básica e você está pronta e linda, esse é o segredo pra brilhar e nem fica aquelas bolas de sangue sabe que Fernandes, a Gillette nunca é linda gente, isso é horrível, diga aí, sim mulheres, vocês, a gente na correria passa vai ser que está passando com a... leitores see you there, youtubers beijos, queridos obrigada, gente e minha gente, esse foi o evento de hoje eu já estou indo embora para casa e tem algumas partes aí de Ivete, Cláudia Leite vocês vão acompanhar Bom dia, são oito e vinte da manhã de quinta-feira dia dez o pessoal é muito perdido no tempo, né gente é, hoje é dia dez e o vlog que era de ontem só do evento acabou virando o vlog de dois dias porque hoje eu vou ficar fora o dia inteiro eu vou almoçar com uma amiga minha com a Dani, que eu acho que vocês já conhecem e depois eu vou com a Nina lá na vinte e cinco então eu resolvi mostrar para vocês junto com o evento de ontem com a Ivete e a Claudinha acabei de levantar, vou me arrumar e tal e aí eu volto e mostro mais para vocês, tá bom? Estou pronto e partiu galera estou indo encontrar a Dani primeiro depois a gente eu mostro, estou indo encontrar a Nina e partiu vinte e cinco então eu vou mostrando tudo para vocês estou saindo de casa agora, são... cadê eles são? são nove horas beijo até já oi galera, acabei de comprar o Caleb aqui na Paulista e a gente vai lá para o Butantã almoçar com a Dani e esperar a dona Nina que está em reunião bom dia gente me perdoem o meu mau humor matinal e aí quem acorda a ser todo dia é ele eu acordo de vez em quando e não estou de mau humor, sabe produção? eu estou branco apenas mas gente, eu sou branco, não posso zanar então antes estamos no metrô vou entrar na linha amarela beijo, tchau galera, falta uma hora ainda para a Dani sair para o almoço ela sai meio dia, são onze horas aí o Caleb me trouxe aqui nessa loja aqui no Butantã vou tentar pegar um cartão para deixar o endereço para vocês chama Off Fashion offfashion.com.br tem o site ali e diz que tem várias promoções então eu vou ver se consigo filmar alguma coisa lá dentro tem um café bem bonitinho aqui vamos lá almoçando galera morrendo de fome olha o meu prato que saudável aí ó se bem que o da Dani já foi metade dá oi para a galera oi gente, olha a pessoa de dieta comendo frango e ovo já são eu também estou, nem peguei arroz em compensação o gordinho pegou onion rings pegou queijo tudo que não pode a gente vai terminar de comer já vou alô, alô galera graças a Deus sabe quem sou eu? e nem esse Brasil as meninas chegaram para a audição depois de darem 35 voltas a Fabi gosta de ficar dando volta no quarteirão ela gosta de desobedecer ar-condicionado para que descer do carro? vamos para aquela que senão você não aparece e é isso estamos indo para 25 de março agora estou assumindo o controle aqui é, por favor James James e a gente vai comprar coisinhas de Halloween e depois a gente mostra o que a gente comprar ou não e a gente vai comer no Mac a gente já almoçou que já mostrei para vocês mas as meninas não comeram ainda pois é e a gente volta lá da 25 beijo chegamos na 25 olha a alegria da pessoa cadê o collab? Fabi chegamos no Mac a gente está indo para o Mac, gente tchau gente, a Nino está com medo da decoração da loja a qualquer momento ela pode levar um susto que as coisas se mexem as coisas se mexem, gente eu tomei um susto com o bagulho no chão eu não estou Nina vai lá primeiro eu estou filmando eu estou com medo vai Fabi, vai primeiro vai Nina vai primeiro vai Nina é maldade para criança vai para a gente ainda vai ler para a gente o nome das novas cores as cores mudaram de nome entendeu? ela vai contar para a gente qual é o nome original e qual o novo nome das cores azul bebê ou azul calcinha virou plastic blue verde água virou hemlock cinza virou paloma violenta violeta tulip violeta tulip cadê beijo virou set que areia? Amarelo é Freze Como? Freze Olharzinho Laranja é Fechou Não, o melhor é Tipo, pros texanistas Nossa, que linda sua bolsa amarela Não é amarela, é Freze Laranja virou Celosia Orange Orquídea virou Orquídea Orquídea Ai, muitas línguas, gente Muitas línguas Muitas línguas Mas gente, isso é tipo Cor de Panthean Como que ele vê no celular? É do ladinho, né? Não dá, é impossível E a Nina está editando o vídeo E por último, mas não menos importante Azubique, não é mais Azubique, gente É Bessling Blue Muito bem Galerinha, estamos indo pro evento da Avon Nina está no volante Mandando super bem Estamos na Marginal E a Fabi teve seu dia de glória de ir se maquiando no carro, minha gente Deixa eu ver se consigo mostrar aqui no retrovisor Ó, passando rímel Bem tranquilona Não, fala sério Eu estou mandando bem Não A Nina está de... Meu, mandando super bem Só um detalhe O carro é automático Mas tudo bem Não, isso é apenas um detalhe Ok E é isso, minha gente Daqui a pouco a gente chega lá e a gente mostra mais pra vocês Já de medida Né Fome Olha que demais Estamos no Shopping Aldorado Tem uma roda gigante imensa Tudo rosa Bem legal A gente vai entrar agora e a gente vai mostrando pra vocês As meninas também estão gravando o vlog A gente chegou no Shopping Aldorado Aqui, minha gente A noiva E o noivo Mentira, marido e mulher agora É, meu esposo Senhor e senhora Alcoleia ou Ferraz Prefiram E aqui está a roda gigante linda Estamos no... Como é a roda gigante? Esqueci o nome As meninas aqui A Tassi e o Fer foram lá no de cima Dêem tchau aqui Tá balançando, gente Tá balançando Deixa eu virar um pouco E aí, cá estou Eu estou mostrando só a parte da frente Então estamos aqui na roda gigante Estamos esperando subir E aí eu mostro lá de cima E a gente está... Estou preparado pra tentar mais gente Roda gigante, vocês sabem o que funciona Já voltamos Olha, onde estamos? Olha, onde estamos? O almo da roda gigante Marginal Pinheiros Pinheiros Pink Então vamos dar uma roda pela vida Não pode ficar de pé Não pode ficar de pé nem suicidar A hashtag é Giro pela vida Então não é uma roda, é um giro Então vamos lá Legal, a câmera está virada Oi Oi Eu queria um doce Ei Então produção Tem foto? Não, é nítio Oi Oi Você vai deixar ela cair do celular Cheguei em casa galera Desculpa a cara de cansado Estou morrendo de sono Estou muito cansado Dois dias intensos E... Acho que estou ficando gripado Ainda bem Deixa eu ir para a luz boa Olha, nem arrumei minha cama hoje A sorte é que eu consegui compartilhar tudo com vocês Dois dias bem legais E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou desse tipo de vídeo Deixa um joinha aí embaixo Deixa um comentário Para eu saber que vocês gostam Para eu fazer mais vezes E provavelmente eu vou gravar o vlog do final de semana também para vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu estou com a bateria tipo muito fraca Não do celular também Mas a minha eu estou muito cansado E eu vou editar esse vlog agora Vou deixar um post subindo Eu vou deixar um post subindo Vou editar o vídeo Deixar o vídeo subindo Vou fazer um post para deixar programado para amanhã E dormir Não sabe nem até que horas o cara dormir E é isso Um beijo gente Obrigado por tudo sempre E a gente se encontra no próximo vídeo Ou vlog Ou não sei Beijo Tchau 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 Tchau